Fala galera, mais um vídeo. Eu quero te contar um pouquinho da minha história, como tudo começou, quem é esse cara? Talvez você esteja pensando, será que esse cara veio de uma família rica? Então, vim de uma família bem humilde, onde eu cheguei a morar num brisolão. Na época meu pai abandonou, minha mãe, eu e mais dois irmãos. A gente morava de aluguel e fazia faxina na casa dos outros. Na época foi muito difícil, porque ela ganhava muito pouco. Não dava para pagar aluguel, era bem ruim mesmo. Na época ela teve que fazer uma escolha, ou ela levava alimentos para casa, ou ela pagava o aluguel. Era basicamente assim. Então foi aí que ela decidiu morar num brisolão, que na época tinha abrigos, onde permitia as pessoas morarem num brisolão. Vocês lembram dessa época, mas foi uma época muito dolorosa para todos nós. E aquilo doía muito, porque eu via no olhar da minha mãe o quanto ela estava triste com toda aquela situação, o quanto doía nela também, com toda aquela situação. Era uma situação bem difícil, né? Teve uma época que o pessoal entrou lá na sala, que era a sala de aulas. Ladrões entraram lá e roubaram o pouquinho que a gente tinha lá, que era uma televisão, um aspirador de pó. As coisinhas que a gente tinha, que era pouquinha coisa. Mas as pessoas ficavam me zoando, né? Pelo aquele fato de eu estar morando no brisolão, aquela coisa toda de criança, né? E aquilo tudo me partia, me fatiava por dentro. O tempo foi passando, né? E a minha mãe foi conseguir um emprego melhor, uma casa de família. Foi aonde que a gente mudou, né? Para outra cidade. Foi quando eu já tinha praticamente 14 anos. Eu estava prestes a fazer quase 15 anos. E foi aí que eu consegui arrumar meu primeiro emprego. Poxa, eu fiquei muito feliz naquele momento ali. E eu prometi para mim mesmo que eu ia me dedicar cada dia, cada segundo da minha vida. Porque tinha noção, né? Eu tinha plena convicção de onde eu vim. Então eu nunca mais queria passar por aquilo. Então eu precisava dar sempre o meu melhor. Eu fui trabalhar num restaurante. Fiquei durante um bom tempo, né? Se dedicando. Entrei como ajudante, lavando aquelas panelas queimadas. Enfim, aquilo não era nada, né? Porque para mim o mais importante era estar ali recebendo o meu salário. Executar tudo o que eu tinha que fazer e receber o meu salário. Então foram se passando um bom tempo. Eu consegui me tornar cozinheiro. Depois de um certo tempo eu recebi uma proposta para trabalhar lá na Angola, né? Na capital de Angola, que é Luanda. Muito massa. Foi incrível. Eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz mais ainda com tudo aquilo que estava acontecendo, né? Eu vi que eu estava num caminho certo, né? Onde eu caminho. Você está prosperando, né? Você está progredindo. Isso é muito massa. Na época, para você ter noção, eu recebia em torno de uns 200, 300 reais, né? Se eu não me engano na época. De salário. E eu simplesmente tive essa proposta que eu ia receber em dólar. E na época, em dólares, dava em torno de quase 4 mil reais. Eu não acreditei, né? Aquela proposta, então, assim, era bem distante de toda a minha família. Mas eu não tinha escolhas, né? Eu precisava evoluir. Eu precisava crescer. Eu tinha sonhos. Eu tinha objetivos na minha vida. Eu comecei a traçar objetivos na minha vida aonde eu queria chegar. E eu fui partir sozinho, né? Eu e Deus com a cara e coragem. E chegando lá, né? Eu comecei a trabalhar normal. Recebi meu primeiro salário. Aquilo tudo ali já começou a arder por dentro, né? Porque eu estava distante da minha família. Era do outro lado do mundo. E aquilo ali me deixou muito triste. Não que eu não estivesse gostando de ir lá. Porque as pessoas de lá são pessoas incríveis. São pessoas que têm um coração imenso. A minha maior tristeza era ficar longe, né? Muito distante da minha família. Saber que você não poderia estar com elas a hora que você quisesse, né? Então, é aquilo ali que machuca muito. Então, a gente não está acostumado com aquilo tudo. Então, a gente realmente sofre muito. Foi aí que eu decidi juntar uma grana na época, né? Trabalhei, continuei trabalhando lá. Juntei uma grana. Voltei para o Brasil e abri meu próprio negócio. Meu próprio restaurante. Isso não foi nada fácil também. Não demorou muito tempo. Eu quebrei, né? Quebrei porque eu não tinha muita visão de como gerenciar um negócio. E aí, tudo do restaurante foi dívidas, né? Eu voltei para casa só com dívidas. Porque quando a gente abre um negócio, né? E não dá certo. É bem provável que só reste dívidas para você. Foi uma experiência de vida. Acredito que muitos de vocês já tiveram alguma experiência. Que você tentou algo. Eu acredito que não é uma experiência ruim. Uma experiência boa. Porque tudo é um aprendizado. Você vai vivenciando ali. Vai vendo os pontos que você não deve errar mais. Então, como você vai saber, né? Se aquilo vai dar certo se você não tentar. Verdadeiramente é dessa forma que funciona em nossas vidas. As oportunidades, elas aparecem. E você só sabe se realmente, aquilo realmente de fato funciona. Você tentando. Foi aí que eu encontrei um grande amigo meu. Que na verdade, ele é até meu sócio. E eu falei, né? De toda a minha situação para ele. Tudo que estava acontecendo na minha vida naquele momento. As coisas desandaram de uma forma muito rápida. Naquele momento foi como ele tivesse que ter jogado uma corda dentro de um buraco. E ter me puxado. Foi algo assim, inexplicável. Foi algo inexplicável mesmo. Eu lembro de uma frase que ele disse para mim. Quando você está no fundo do poço, o único lugar que tem para você ir é para cima. Exatamente assim que funciona. Só que quando a gente está passando por algumas tribulações, está passando por alguma tempestade, uma fase ruim nas nossas vidas, a gente não enxerga, a gente não vê dessa forma. A gente simplesmente entende que está tudo dando errado. A gente acha que aquela escuridão nunca vai passar. Não tem mais lugar para você. E ele simplesmente me mostrou aquele monte de gráfico, subindo e descendo. Eu não estava entendendo nada. Era algo muito complexo para mim. Algo novo. Algo totalmente diferenciado. Ou seja, como eu expliquei, eu estava acostumado a cozinhar, fazer comida. Não tinha nada a ver com o mercado financeiro. É algo totalmente fora da minha profissão que eu tinha. Eu nem tinha habilidade com o computador. Como na época ele me mostrou a bancária dele, como tinha muita intimidade na época. Então ele me mostrou tudo. Ele falou, isso aqui que eu faço, eu faço trade. E aquilo tudo. E tudo algo muito novo. Pô, legal. Não sei o que, pá. E ele falou, não faz. Eu vou te passar tudo o que você precisa fazer. Se você é aplicado da forma que eu faço, você vai ver que consegue resultados. Você consegue ter uma boa assertividade aqui. Você parece ser muito complexo, mas não é. Depois, quando você começa a desenvolver, você vai ver que tudo vai ficar muito claro para você. Vai ficar muito fácil, muito simples. Comecei a me dedicar a cada dia. Dias e dias. Noites e noites em claro. Porque é tudo que eu sempre vejo. Tudo que eu procurei fazer, eu sempre procurei fazer um foco. Sempre fui uma pessoa muito focada, muito dedicada. Realmente, quando eu quero algo, eu coloco na minha cabeça. Eu primeiramente me dedico cada segundo naquilo ali. Porque eu preciso saber se funciona. Então, para me saber se funciona, eu preciso me dedicar. Eu preciso dar o meu máximo. Então, foi isso que eu fiz. Eu dei o meu máximo. Então, eu comecei a aplicar tudo aquilo que ele me passou. Passou alguns meses, eu comecei a ter os meus primeiros resultados. Porque, na época, eu fazia manualmente. Então, ou seja, eu precisava entender primeiro como que tudo funcionava. Como que fazia as análises gráficas, tudo aquilo. E fui me dedicando, me dedicando, me dedicando. E fui depois aplicando. E realmente, começou a funcionar. Conforme ele tinha me explicado. Começou a funcionar, a funcionar, a funcionar. E em menos de um ano, eu já estava ganhando uma boa grana. E eu não estava acreditando. Aquilo, para mim, era tudo surreal. Então, eu comecei a fazer meus primeiros saques. Para ver se realmente aquilo era real. Será que esse dinheiro vai cair na minha conta? E o mais bacana aqui, era em dólares. Então, quando eu sacava, convertia para real. Então, era uma grana muito maior do que eu imaginava. Mais ainda. Então, aquilo foi ficando incrível na minha vida. E eu cresci de forma exponencial. Foi muito rápido. Muitas pessoas em volta não entenderam nada. Me chamar, na época, foi muito difícil até com a minha família. Algo totalmente diferenciado. Um trabalho na frente do computador. Como assim? Então, a família ficava, às vezes, meio que criticando. Falando, pô, sai disso. Isso não é futuro, aquilo. Então, eu até entendia. Porque as pessoas não tinham conhecimento daquilo. Só que eu acreditava. Até porque tudo que estava acontecendo comigo ali, eu tinha visto antes. Eu simplesmente precisava aplicar. Foi aí que foi ficando cada dia melhor. E eu fui e comprei o carro dos meus sonhos. E aquele momento foi incrível. Dei um conforto melhor para a minha família. Posso conseguir desfrutar melhor da minha vida. Consegui fazer coisas que eu não imaginava fazer. Foi e está sendo, até hoje, uma experiência incrível. Eu resolvi ajudar as pessoas que estavam ao meu redor. Passar para elas essas dicas. Da mesma forma que ele me passou. Só que para muitas pessoas ficou algo muito complexo. Que nem todas as pessoas estavam tendo o mesmo foco que eu. Não estava tendo tempo, devido ao trabalho e tudo aquilo. Então, muitas pessoas ficaram me chamando. E eu indo na casa dela, explicando. Então, aquilo ficou muito cansativo. Foi aí que eu decidi, que eu pensei, estudei mais a fundo. Sobre automatizar uma estratégia. Comecei a estudar, estudar, estudar. Foi aí que eu consegui automatizar a estratégia. Entende? Ao invés de você ficar levando todo o tempo que eu levei na época. Para estudar análise gráfica. Saber os melhores momentos de entrada e saída. Ficava na frente do gráfico. Muitas das vezes você ficava frustrado. Que não achava um ponto de entrada. Então, foi aí que eu decidi automatizar essa estratégia. Ou seja, encurtar todo esse caminho. Encurtar todo esse processo que eu passei. Baseado na experiência que eu estava tendo. Com aquelas pessoas que eu estava ajudando ali ao meu redor. Então, eu consegui realmente automatizar toda essa estratégia. No caso, é esse software. Você consegue automatizar qualquer estratégia. E é por isso que hoje eu estou aqui. Te apresentando todo esse sistema. Te apresentando todo esse projeto. Porque, assim como eu ajudo hoje muitas pessoas ao meu redor. Eu ajudo outras pessoas que eu nem conheço. Que, no caso, é você que está aí me assistindo. Assim como eu já ajudei milhares de pessoas. A estarem lucrando com esse sistema. Eu quero ajudar cada dia mais. Eu quero transbordar na vida das pessoas. Você não tem noção do quanto é bom isso. O quanto é prazeroso. Você poder estar compartilhando algo que realmente funciona. Algo que realmente pode transformar a vida da pessoa. Pode trazer uma liberdade financeira. Uma liberdade geográfica. Pra você poder trabalhar de onde você quiser. E não se limitar ao sistema. Não precisar de depender de patrão. Na dúvida. Será que eu vou ser mandado embora? Será que o próximo sou eu da fila ali? Pra ser dispensado da empresa? Eu sei de tudo isso. Porque eu passei por isso. É muito ruim. O pior de tudo é que você não consegue. Uma vida. Ter uma vida abundante. Não consegue poder ir no mercado e comprar o que bem quiser. Você não consegue ter o carro dos seus sonhos. Não consegue ter a casa que você sempre quis ter. Realizar um sonho da sua mãe, da sua irmã, da sua esposa, dos seus filhos. É muito difícil isso. Então a gente acaba se limitando em nossas vidas. A gente acaba ficando travado pelo sistema. Pelo simples fato de a gente não poder progredir. Porque a gente não tem. Dentro de uma empresa, você não tem como expandir muito. Então você ganha aquela promoção ali. Mas sempre vai ter um teto. E aqui em todo esse sistema que eu te apresentei. O dono do seu negócio é você mesmo. Ou seja, você não tem limite de ganho. Você ganha o quanto você quiser. Você faz dinheiro aqui o quanto você quiser. E você trabalha da onde você quiser. E você trabalha também o dia que você bem quiser. E você consegue ver ali como é possível ter seus primeiros resultados. Começar a ter a sua fonte de renda extra. E depois você vendo que é possível ter a sua fonte de renda até mesmo principal. Tudo que eu quero que você tenha hoje é acesso completo de todo o meu sistema. E encurtar esse caminho seu. Pra que você não dê toda a volta que eu dei. Entendendo de tudo isso. Que você realmente demoraria muito pra poder entender de análise gráfica. Ou até mesmo se você já está no mercado. E você sabe do que eu estou falando. Porque aí você lida muito com o emocional. Você perde muito tempo na frente do computador fazendo seu trade. E você pode automatizar isso de forma muito simples com alguns cliques. E deixar que o robô faça tudo pra você. Enquanto você está fazendo outras coisas. Enquanto você pode estar brincando com seu filho. Vendo uma série com a sua família. Passeando nisso que é ter estilo de vida. É isso que é ter liberdade financeira. E assim que você faz a aquisição do sistema. Você recebe uma área de membro. Onde contém todas as aulas. Todo o passo a passo. Pra você criar conta numa corretora. Como você fazer o depósito. Como você fazer o saque. A ativação do robô. Como você pode também gerar setups automáticos. Aleatoriamente ali com a própria plataforma. Tudo isso eu vou te ensinar lá na área de membro. Você vai ter tudo passo a passo. E ainda assim você tem todo o nosso suporte. A gente tem uma comunidade lá de usuários. Que já atuam com o sistema. Onde você pode estar interagindo com eles ali. Então muito bacana. E acredito que você vai gostar muito. Porque é um sistema que realmente vem cada dia ajudando muitas pessoas. Dentro do mercado financeiro. Agora eu preciso ir embora. Porque eu preciso curtir um pouco com a minha família. Te vejo do outro lado.